Música Foi assinado na tarde desta quarta-feira no Palácio Piratini uma carta de intenções entre o Laboratório Farmacêutico do Rio Grande do Sul e o Grupo Multilab Taqueda. O convênio permitirá ao Lafergs recuperar sua carteira de produtos conquistando registros de medicamentos junto à Anvisa. Com isso, nós estamos agilizando a produção de produtos. De forma nenhuma nós vamos competir com o laboratório. Nossa produção é uma produção destinada ao Sistema Único de Saúde lá dentro das nossas possibilidades. Mas isso facilita que este registro nos deixe prontos para iniciar outros trabalhos. E isso é que é fundamental para o Estado. Isso vai fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ter um laboratório funcionando. A lista de produtos a serem explorados pelo Estado soma 15 medicamentos que terão sua tecnologia transferida para o Lafergs. Quando a gente fala de tecnologia, o próprio governo tem, obviamente, dentro do laboratório os seus equipamentos, as suas tecnologias já existentes que são exatamente os mesmos existentes dentro da Multilab. O que a Multilab está fazendo é a transferência desses dossiês para acelerar o processo produtivo dentro do Lafergs. Esse é o nosso objetivo.